A CIDADE NO BRASIL Vamos pedir para mostrarem os dentes, e depois as mãos, e depois os membros superiores. Eles aqui gostam dos portugueses porque somos calados e aguentamos muito. Quando dormi nada esta semana, isto parece uma caserna, os três enfiados num quarto. Eles precisam de nós para trabalhar nas fábricas. A CIDADE NO BRASIL Não esqueça de porquê você está aqui, garoto. O teu marido esteve aí outra vez. Fucking addict. Sabes que chula atuas não é a medicina. Onde está o nosso dinheiro? 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 Fazer um próprio refurbishment disto. Pedirar-me para os negros são esses. Eles adoram vir para aqui e passear na pronta noite. Não te disse que os portugueses é para ficar nos quartos? O que é que é? É à procura de um irmão. O que é que é que? É um fã que está no bordo, esse amigo? A experiência de umasserrecer o que é uma şey, garoto. O que é que é que é que é? Ou o que é que é? Ou a criança? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é um irmão? O que é que é que é que é que é que é um forte? Seu irmão não quer porque é que é mais que é, Legenda por Sônia Ruberti